Poder fazer escolhas significa conquistar um dos maiores desejos da humanidade, a independência. E o Sebrae abre as portas para pessoas que escolheram a independência e transformaram sonhos em projetos de vida, que ajudam a gerar empregos, desenvolver a sua comunidade e a transmitir a cultura empreendedora no país. Um lugar onde todos têm liberdade para escolher, inclusive escolher empreender. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Chegando no planeta C56, temperatura extremamente alta, 0% de água. Planeta D564, sem rastro de terra, tempestade de pó de magnésio. A gente vive buscando em outros planetas o que não valorizamos no nosso. Por isso, o Mercado Livre criou uma nova sessão, só com produtos sustentáveis. Porque comprar de forma consciente é cuidar do futuro. Mercado Livre, o melhor está chegando. A moda muda todos os dias, assim como nós. E já que é para se reinventar, por que não começar pelo seu estilo? Repensar a moda, a atitude, o planeta. Isso é Rê. Bom, pessoal, é um prazer estar com vocês aqui nessa mesa de debate, nessa mesa virtual de debate para o Brasil Eco Fashion Week, mais essa edição que agora está saindo online. Hoje nós vamos discutir sobre ecopontos e logística reversa no varejo de moda. E nós temos aqui figuras de peso da moda brasileira. Temos três participantes. A Andrea Mendes, que é diretora da marca Pouquet. Formação em propaganda e marketing. Atua há 25 anos já no varejo de moda, com foco em estratégias de marca e produto. Nós temos também conosco a Bárbara Mativ, que é CEO e fundadora da Insecta Shoes. É formada em marketing e pós-graduada em comunicação de moda, pelo IED de Milão. E trabalha com o objetivo de trazer mais consciência e sustentabilidade para os negócios deste milênio. E também conosco temos hoje o Carlos Carvalho, que é gerente de desenvolvimento sustentável na Grandene, engenheiro ambiental de formação, mestre em engenharia de processos químicos. Então, está no background da coisa toda. E é também formado no curso de liderança para a transição. E também, 27 anos na indústria da moda. Perdão, 27 anos na indústria e agora na Grandene há nove anos. Então, eu me chamo Alice Baia-Chur. Sou brasileira, moro na Alemanha. Trabalho com moda circular. Olá, sou a fundadora da agência Circla Modo, que trabalha principalmente com materiais, estratégias de negócios e desenvolvimento de produto circular para a moda, tanto aqui na Alemanha como por Brasil também. E eu gostaria, então, de convidar nossos participantes para apresentarem os seus projetos. Eu gostaria de chamar primeiro, vamos ver, ordem alfabética. Andréa, pode começar, por favor? Sim, claro. Muito obrigada. Olá, gente. Muito obrigada pelo convite. É sempre um enorme prazer falar desse projeto, que é um projeto da Pukê, que eu consegui fazer parte dessa ignição, como vocês colocam. Então, eu vou projetar aqui uma tela que apoia a nossa apresentação, tá, Joia? Uma breve apresentação da marca. A Pukê é uma marca com um propósito, é uma marca hoje no Brasil inteiro, também temos negócios, lojas na América do Sul e até na Angola. É uma marca, para quem não conhece, é uma marca que basicamente cresceu no varejo, lojas de shoppings, uma marca que tem o propósito de divertir, encantar, conectar, pessoas, famílias, pessoas que se gostam, famílias. Ela tem essa rara conexão. A gente sempre fala aqui na Pukê, porque as mães se vestem de filhas e não os filhos se vestem de mães. Desculpa, um minuto. A partir de uma linha de produtos coloridos e lúdicos. Tendo essa experiência que essas fotos podem expressar de forma clara. Aqui a gente tem essa coisa da mãe e filha, que é muito forte. Onde o que mais importa é ser tal e qual. Então, essa conexão é na vida real, não é só fake através de campanhas, então as pessoas se vestem, se conectam. E esse é o propósito da marca, né? Essa coisa lúdica e emocional. A gente fala que a gente é uma marca para crianças de 0 a 94 anos. É muito mais no estado de espírito do que faixa etária. E, claro, no final são mulheres, mães, classe AB, que trabalham. Enfim, esse é o perfil do nosso consumidor. A gente tem um mix de produtos hoje muito extenso, né? Dentro de um tema a gente cria lingeries, homers, meias, moda praia. Enfim, é infinito o número de produtos dentro do nosso negócio. Aí tem mais de 6.500 SKUs. E é muito forte. Eu estou na PQ. Eu participei da abertura das lojas da PQ. É uma... Faz desde 2000, né? Que tem a primeira loja. E desde então a gente veio abrindo loja e tudo mais. Mas em 2013 nós nos questionamos sobre o que fazer com relação à sustentabilidade. Já era uma preocupação nossa muito grande. E, na ocasião, nós tínhamos uma fábrica de meias, tá? Isso é importante dizer porque nós sempre fomos indo... Nascemos como indústria, viemos pro varejo de monomarca e hoje não temos mais a indústria. E, nesse momento, nós tínhamos muitos resíduos, né? De produção. E nós nos questionamos. Poxa, temos que fazer algo com isso, né? Não podemos poluir. Nós já doávamos esses resíduos para fábricas de cobertores reciclados. Mas chegou um dado momento que nós decidimos envolver os clientes e as pessoas no projeto. Disseminar mais essa cultura, né? Da sustentabilidade. Então, a gente criou um projeto chamado Meias do Bem. Ele foi criado em 2013. Foi mais forte em 2014, mas foi criado em 2013. Não sei se vocês conhecem, mas a matemática é cada 40 meias doadas, usadas, né? Que você doa numa loja, a gente doa um cobertor e um par de meias novinho. Nesses mais de sete anos aí, nós seguimos com a ajuda de muita gente. Então, muitos clientes participam. Então, todas as lojas têm postos de coleta de... Urnas de coleta de meias usadas. Não necessariamente tem que ser meias da nossa marca. Não importa. O importante é que essas meias são recicladas. E nesse projeto a gente já coletou mais de 1 milhão e 400 mil pares de meias das lojas, tá? Nós doamos em torno de 53 mil... Essa foi a última vez que a gente projetou, já está um pouco acima disso, mas 53.318 cobertores. E doamos mais de 100 mil meias, tá? Além dele ser um projeto social, ele também é um projeto sustentável. Se você observar aqui, desde a plantinha do algodão, né? Desde o momento que eles coletam algodão, a gente fez uma análise e a gente economiza 75 litros de água à medida que a gente recicla um par de meias e transforma em outro produto. Nós já reciclamos 53 toneladas de refugos têxteis, o que nos dá muito orgulho, né? De saber que teve um destino não econômico, mas filantrópico. Fora que a gente aí, para divulgar o projeto e para conseguir coletar mais meias, nós temos muita gente envolvida no projeto, né? Uma coisa que eu mostro sempre são as celebridades aí que apoiam, influenciadores, e sempre estão com a gente no projeto. Diversas matérias na mídia que saem sobre esse tema. A rede social também vem muito forte. E os embaixadores, né? Que nós convidamos e muitos participam. Então, as pessoas que participaram ao longo dos anos foram embaixadores mesmo, que fizeram campanha, vídeos e nos ajudaram a disseminar esse projeto. Aqui também mais pessoas que participam. E tudo nasce de uma indústria de meias, né? Nossa preocupação nasceu de uma indústria de meias. O que a gente faz para apoiar e reciclar? Não só doações para moradores de ruas, mas também instituições. Já são mais de 323 instituições que participaram desse projeto ao longo desses anos. Delações em comunidades, né? Então, isso a gente faz muito bem. A gente tem um trabalho muito forte com Anjos da Noite em São Paulo, que também cobre moradores em situação de rua. E a gente segue com essa missão aí, ao longo desse tempo. Tem um vídeo que explica um pouco melhor aí todo o projeto. Gente, e se eu dissesse que as meias velhas que vocês têm em casa podem ajudar muita gente a salvar o planeta e fazer a diferença? Vocês acreditam? A Pukê produz meias há mais de 30 anos. Nós sempre reciclamos os resíduos e as sobras do processo em cobertores. Daí surgiu uma ideia. Por que não convidar muito mais gente para participar e transformar meias velhas em cobertores? Foi assim que nasceu o projeto Meias do Bem. O projeto nasceu em 2013 e, nesses seis anos de existência, já fizeram mais de 40 mil cobertores e mais de um milhão de meias foram doadas. Nesses anos de projeto, a gente vê que tem muitas pessoas passando frio e precisando de ajuda. Mas que também tem muito mais pessoas querendo ajudar. Você pode doar suas meias velhas usadas em qualquer loja da Pukê. Basta você ir lá, levar sua meia e transformar muitas vidas. As pessoas pensam que são poucos o que elas doam, mas não são. Para nós, para os idosos, é muito. Um pouquinho, juntando todos os pouquinhos, se formam bastante. Neste lugar foram 120 mães, mais 120 crianças que levaram para sua casa, não só a meia, mas levaram para suas casas a alegria. A alegria de serem olhadas, de serem vistas e serem acolhidas. E o mais incrível é quando você pega todas as doações e sai com elas. Você sai com o caminhão carregado de cobertor e meia e você volta com o caminhão carregado de amor das pessoas quando você vê o que você entregou para elas e o que você traz de volta com cada doação. E é isso que é o Meias do Bem. Uma corrente que une cada um desses corações que quer ajudar. E canaliza todo esse amor e essa boa vontade para quem realmente precisa de calor e de carinha. Menos lixo, mais consciência, mais amor. Um ato que parece ser tão pequeno que vai muito longe. Quando a gente doa, nós não estamos doando só um cobertor e um par de meias. A gente doa esperança. É mais do que um cobertor. É calor humano. Bom, e além disso tudo, junto com cada cobertora, porque doa um par de meias novinho para quem está recebendo uma cobertora. Quer mudar a vida de muita gente e ajudar o meio ambiente ao mesmo tempo? Acesse meiasdobem.com.br e veja como é fácil. Acho que é isso e a gente acha que é só o começo. A gente quer fazer muito mais coisas e, quem sabe, a Alice nos ajuda a melhorar esse projeto, né, Alice? Opa, vamos lá. Obrigadão, brigadão pela apresentação, um pouco da ideia do que tem por trás, né, de toda uma estrutura fabril, esse ponto inicial, essa... Por que fazer além do que a gente já faz? Por que fazer além de meias? O que a gente faz com desperdício? Muito bacana ver essa história sendo contada de uma forma tão bonita. Eu queria conversar agora com a Bárbara. Bárbara, conta pra gente um pouquinho da tua história também, por favor. Claro. Vou compartilhar minha tela aqui só pra mostrar uns visuais do site, principalmente. Mas que nem a Alice já comentou, eu sou Babi, fundadora e CEO da Insecta Shoes. A Insecta é uma marca de sapatos e acessórios veganos e ecológicos. Então, a gente nasceu há quase sete anos. Já com o DNA de sustentabilidade. E a gente começou de uma ideia muito maluca de transformar roupa de brechó em sapato. Então, na época eu tinha um brechó, minha sócia tinha uma marca de calçados e que já aproveitava tecidos excedentes da indústria calçadista. Um dia a gente se encontrou e resolveu transformar esses vestidos, essas camisas que tinham uma modelagem defasada e aumentar a vida útil desses materiais. Então, transformar tudo isso em sapato. E aí, com uma peça de roupa, eu consigo transformar e fazer em média cinco, seis pares de sapato. Então, a gente aumenta aí a vida útil realmente desses materiais. O nosso grande propósito como marca é trazer a união da ética com a estética. Então, todos os nossos produtos são feitos no Brasil com uma rede produtiva remunerada de forma justa. Então, a gente acredita muito em relações de ganha-ganha e que ninguém realmente precisa sair perdendo para que a nossa empresa possa ser um sucesso. Então, o planeta não precisa sair perdendo, né? Nossa rede de parceiros também não e nem nossos clientes. E aí, para resumir tudo isso, a gente usa o termo que se chama eco-sexy, que é uma forma divertida de resumir esse conceito. Um pouco de como os nossos sapatos são produzidos, né? Então, além das roupas de brechó, a gente usa a reciclagem de garrafa pet, a reciclagem de algodão, os solados são feitos de borracha reciclada, as palmilhas são feitas numa máquina muito incrível, onde a gente joga tudo que é excedente têxtil e transforma em novas palmilhas, tanto para a gente quanto para outras marcas também. E a gente acredita que realmente o produto mais verde é aquele que já existe, né? Porque, como eu falei, se o material já está no mundo, né? Por que a gente não pode pegar aquilo que já existe, ao invés de usar novos recursos naturais para produzir algo do zero e transformar aquilo que talvez já não esteja mais sexy em algo que vai ter mais apelo, né? Principalmente quando a gente fala da indústria da moda. A Insecta também foi a primeira empresa de calçados no Brasil a se tornar uma empresa B certificada. Então, o que quer dizer isso, né? Esse é um selo que nos certifica, a gente participou de todo um questionário e uma auditoria, e ele nos certifica de que realmente a gente é uma empresa que se preocupa com o mundo, que é uma empresa melhor para o mundo. Logo, os dois anos depois da nossa inauguração como marca, a gente já colocou no ar o nosso programa de logística reversa, de fechamento de ciclo. Então, hoje, o cliente que tem um sapato que já está mais antigo, que está pronto para ser reciclado, ele pode nos devolver. A gente se preocupa com a reciclagem correta desse produto, e aí pode ser sapato, pode ser acessório. E eles vão se transformar em novas placas de solado ou em novas palmilhas. Então, a pessoa pode enviar tanto através do correio ou deixar esse produto em uma das nossas lojas físicas. E a gente, em troca, também oferece um desconto caso ela queira comprar um novo sapato aí para repor o antigo. Falando de embalagens, também a gente tem uma preocupação grande em, de novo, aumentar a vida útil desses materiais. Então, uma embalagem, né, ela geralmente é descartada tão facilmente. E a gente desenvolveu um formato de design onde as caixas, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, as caixas se transformam em outras coisas. Então, a caixa do sapato... A caixa do sapato, ela se transforma em vaso ou porta-livros. Aqui que tem umas fotos. Então, pode ser um vasinho ou um porta-livros, um cachepô. E a caixa do sapatinho infantil também se transforma num brinquedo, um visorinho de montar. Então, a gente realmente tenta, né, de novo, se preocupar com todos os componentes do sapato e desses produtos. Ano passado, a gente lançou o nosso primeiro relatório de impacto socioambiental. Então, foi um super marco aí na nossa história de marca. E nele a gente compartilha tudo que a gente acredita, né, que fez de contribuição para a redução do impacto socioambiental no planeta. Mas também as nossas metas para os próximos anos, para os próximos meses, onde a gente quer chegar, né, qual que é o estágio de maturação, de crescimento da empresa. E esse ano também a gente teve o orgulho de lançar o nosso primeiro modelo de tênis. E com ele, atrelar uma campanha onde a gente também está recebendo tênis de qualquer outra marca, para que a gente possa ajudar aí no fechamento desse ciclo, desses produtos, né. Então, a gente entende que é responsabilidade do designer, né, se preocupar com o ciclo do produto, do início ao fim. E a gente quer contribuir para essas marcas que, né, no passado não se preocuparam com isso, a gente vai ajudar na reciclagem desses produtos. Então, para quem quiser conhecer mais, nosso site é insectashows.com e a gente tem duas lojas físicas em São Paulo também. Vou compartilhar aqui um videozinho que ilustra bastante do que eu acabei de falar. Esse é um video que mostra o processo produtivo dos produtos que são feitos de garrafa PET reciclada. E aí no final também mostra um pouquinho do fechamento de ciclo. de ciclo. E aí no final tem umaさla não vai ter um pouquinho do que eu acabei de fazer. Então, vamos lá. Obrigado. É isso, pessoal. Obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje. Bacana, Babi. Obrigadão. Muito interessante essa ideia de trabalhar não só com a reciclagem, mas de trabalhar com o reciclado, de trazer já para o começo do desenvolvimento do produto, como mesmo tu disseste, a questão do design já pensando no final da vida. Acho que é um tema relevante, importantíssimo, que deve ser pensado, deve ser introduzido em todas as empresas. E parabéns. Realmente, muito bacana de conhecer um pouco mais de toda essa história. Obrigadão. Seguimos, então, com o menino do grupo. Vamos lá, Carlos. Te convido, então, para apresentar agora o projeto que a Grandene tem. Nos conta um pouco mais. Então, tá. Acho que tu botou no mudo, Alice. Você botou no mudo. Eu não estou no mudo. Não, antes estava. Agora sim. Vamos lá. Obrigadão. Tá. Pessoal, boa tarde a todos aí, a todo mundo. Muito obrigado pela oportunidade. Queria contar um pouquinho da história da Grandene, né? Nesse passo, nessa jornada de sustentabilidade. Então, eu, como eu falei, eu vim para a Grandene há mais ou menos quase 10 anos, né? Com o objetivo aí de criar uma área, na verdade, de desenvolver uma área de desenvolvimento sustentável dentro da empresa. Para saber um pouco da nossa jornada, né? Para trabalhar um pouco dessa jornada, tanto do passado como a gente chegou até aqui. Tem muita coisa da história da Grandene, dos quase 50 anos. Tem muita coisa que a Grandene já vem fazendo. Mas ela nem sabia que era, se tornava sustentabilidade ou coisa parecida, né? Então, a Grandene de cara, assim, ela já vem com o trabalho de uma operação ou de uma produção. Acho que foi a Andréia que comentou. Ela já vem de uma visão, assim, de uma operação sustentável. E, às vezes, a gente não saberia falar, né? Acho que a Andréia comentou a história da indústria. Então, nós somos muita indústria, né? Muita indústria de calçados, né? Então, é bem nossa cara. Então, e aí a gente começou essa jornada 2011, né? Essa jornada com um baita de um diagnóstico para identificar quais são os nossos pontos vulneráveis, quais são as nossas oportunidades, né? E a gente, depois de quase uma década aí, a gente começa a se botar um pouco mais para fora em termos de comunicação, em termos de produto. Porque eu vou falar, assim, teve muita coisa que a gente teve que fazer interna, teve muitas coisas que a gente teve que olhar nesse diagnóstico de criar políticas, né? E dentro dessas políticas, com uma empresa que tem quase 20 mil pessoas, né? E tem aí cinco operações, tem fábricas nas operações do Ceará, né? E aqui também em Farroupilha. Então, tem muita gente para tratar e essa política tem que ser para todos, né? Para que todos entendam a política de desenvolvimento sustentável. Então, teve muito esse trabalho de base, né? A gente chama de trabalho de diagnóstico mesmo para fazer, para incluir o assunto sustentabilidade na cultura da empresa, né? Porque, na verdade, a empresa já está lá formada com a sua cultura, né? E a gente não muda a cultura, a gente inclui o assunto sustentabilidade na cultura da empresa, né? E isso foi muito legal porque teve muita coisa de aprendizado que, assim, sustentabilidade é isso, então vamos fazer mais com menos, né? Vamos pensar na reciclado. Ah, a gente faz reciclado... Tem casos aí que a gente faz reciclado desde os anos 90, né? Desde os anos 80, desculpa. Custo de material reciclado, né? Inclusive pós-consumo. E a gente não sabia que estava fazendo isso. Então, eu vou contar um pouquinho a história. Eu vou passar um vídeo, um pouco do que a gente... Uma das fases que a gente passou, que foi em 2019, que foi a estruturação dessa política. E eu vou contar um pouquinho mais, eu vou citar alguns casos aí pontuais, mas... E também com uma boa referência que esse ano, por exemplo, entre 2019 e 2020, além da gente publicar a política de desenvolvimento sustentável, nesse período, a gente publicou, apresentou para todas as pessoas da Grandene, e fora da Grandene, né? Dos nossos fornecedores. E, além disso, a gente também teve um relatório, né? O primeiro relatório de sustentabilidade, né? Que está publicado no site. Também tem outras condições aí estruturais que a gente também ajustou em relação a essa jornada. Então, eu vou mostrar um pouquinho o vídeo. Passa rapidinho um pouquinho da história da sustentabilidade na Grandene. Vamos ver se todo mundo consegue ver. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E nisso daí a gente tem que ter uma visão profunda, tem que olhar, experimentar, tem que chamar os MVPs aí, né? Os pilotos. Então a gente fez lá em 2016 para 2017, essa relação de o que retornar na relação de menor impacto em termos de emissão de CO2, se valeria a pena até voltar para a operação, qual o impacto teria, qual é o custo que teria. Então a gente começou em 2016 para 2017. Em 2018 a gente deu um outro passo, isso dentro de uma das marcas nossas, que é Melissa. Nossas, né? Que é Melissa. E depois desse aprendizado a gente expandiu para as 320 lojas aí dos clubes Melissa, né? Então nós temos hoje no mínimo 320 pontos, fora as outras oportunidades de retorno desse calçado. Com sempre o objetivo de olhar esses tipos de materiais. E esses inputs da desmontagem, da desmontabilidade, da colagem, do design for assembly, design for disassembly. Como fazer tudo isso? A gente traz isso como input para o design, né? Então, tanto para Melissa, quanto para Raider agora, recentemente. Então, e agora a Raider também sai nessa jornada, né? E a gente tem muitos problemas ainda complexos, ainda que a gente precisa estudar, né? Tem muito aprendizado ainda pela frente. E principalmente dessa relação de materiais, né? Saber quais são os materiais reciclados, que gastam menos energia, menos operações no mundo, né? A gente atende mais ou menos, vou falar aí, 100 países, né? A gente exporta para 100 países. Como é que acontece isso na localidade X, lá, vão lá no Reino Unido, na Europa, na África? Como é que pode acontecer isso, né? Então, o nosso pensamento é para isso. Então, a gente saiu com duas marcas. Estamos despontando com mais ações em sustentabilidade, né? As outras também já tem. Então, a gente tem aí muitas ações, por exemplo, desde a das certificações, ou melhor, do registro do Vegan Society, que a gente não tem nenhum material de origem animal, né? A gente tem, no mínimo, nossa composição, 30% de material pré-consumo, né? De reciclado, né? A gente tem também materiais que a gente já reaproveita de outras origens. E aí, tem também os bio-based, né? Então, a gente tem alguma quantidade aí já de material bio-based bem interessante, que a gente está desenvolvendo, e que a gente já tem, na verdade, em produto. E agora, aí, novos produtos, como o programa R4, que está na rua, né? Recentemente aí. Inclusive, participou do último desfile aí, desfile totalmente 3D, né? Feito aí, em relação aos produtos de menor impacto. Então, de certa forma, é isso. A gente tem uma ideia de, assim, aumentar aí essa leitura de portfólio de menor impacto. E com objetivos bem... Mas com objetivos olhados, definidos, objetivos e metas definidos à base de fatos e dados. Que fatos e dados são esses? Olhar o que a gente tem de avaliação de ciclo de vida. Hoje, a gente usa um método de avaliação de ciclo de vida até para desenvolver, para começar a usar, de uma forma mais sequencial, os produtos. Então, toda essa linha R4, por exemplo, foi utilizada na avaliação de ciclo de vida para fazer comparativos, né? Quando a gente usa lá, por exemplo, a pergunta é... Ah, a gente está usando um EVA de fonte bio, né? Bom, é para aí. Comparado com EVA fóssil, qual que é o ponto? Ou do pós-consumo PET. Qual é o ponto? De onde que vem esse PET? Qual é a origem que ele vem? Qual é a distância que ele faz, em termos de quilometragem, para chegar até o ponto de reciclagem? Então, são esses detalhes aí. E o que a gente está fazendo? A gente fez isso na Melissa também. E a gente teve muita surpresa, né? Muita surpresa boa, assim, em termos de materiais recicláveis mesmo, né? Dentro da nossa composição. E, bom, era isso. E vamos rolar a conversa aí. É só um trecho. Essa apresentação eu não estava muito preparada para o formal, mas peço desculpa. E vamos lá. Não, te saíste bem. Te saíste bem. Não te preocupa, tudo certo. Acho que dá para entender claramente a mensagem, o que tem de desafio sendo enfrentado. Como tu disseste, a questão cultural de uma empresa, de tantos anos e do tamanho, né? Que é como a gente introduz a sustentabilidade, o pensamento rumo à circularidade em todo esse contexto, né? E utilizando dados, fatos, a questão soft, né? É muito importante, mas também, como tu disseste, tem a questão econômica que também deve ser considerada. Em diferentes aspectos, né? A gente pode ter trabalho filantrópico, pode ter trabalho social, sem dúvida. Eu acho que faz parte do negócio já oferecer esse tipo de suporte à sociedade, como empresa, do tamanho que temos aqui, né? Mas também a questão financeira deve ser considerada, para que continuemos movimentando a máquina, oferecendo trabalho para tantas pessoas, enfim. Questões financeiras também, dentro da circularidade, devem ser consideradas aí a fundo. Obrigadão, Carlos. Obrigado, Babi. Obrigada, Andréa, pelo input de vocês todos. E eu queria ir um pouquinho mais a fundo agora, como uma segunda, enfim, um segundo ponto para a gente conversar. Realmente, assim, quando foi trazida a questão da logística reversa, do retorno desses produtos ao sistema, né? Para serem transformados, para serem reusados. Qual foi o maior desafio que foi enfrentado? Que pode-se dizer, olha, nós conseguimos, né? Enfrentar esse desafio, nós vencemos esse desafio. Carlos, aproveitando que tu já falaste agora mesmo, pode nos dar uma ideia brevemente do que foi, assim, tipo, uau, vencemos. Enfrentar esse desafio, nós vencemos esse desafio. Brevemente. Obrigada. Carlos? Oi, parecia que tu estava no mudo. Eu? Eu estou sempre no mudo. Não, estou aqui de novo. É que está dando um delay aqui, e aí eu acho que ficou para mim isso, desculpa. Então, assim, o que que eu acho que eu acredito no grande desafio? Eu acredito é fechar essas contas, sabe? Esse grande desafio é primeiro fechar a conta ou deixar chegar a uma conta... Uma conta... Que conta é essa, né, Carlos? Primeiro, a conta de menor impacto. Se a gente está falando de circularidade, ela tem que ter menor impacto. Então, para ter esse menor impacto, como é que a gente utiliza os meios de transporte hoje, que a grande maioria são meios ainda utilizando caminhões aqui e meios de transportes utilizando o combustível, como o diesel. Então, a gente tem uma emissão equivalente, né? Então, isso já é um impacto. Outro impacto, outro desafio é assim... Como é que a gente... O que que a gente produziu no passado e o que que tem de material reciclável realmente? E um conceito que vem de material reciclável é assim... Existem vários... Existem termofixos que a gente pode considerar, termofixos, termoplásticos. Existem termoplásticos que são recicláveis, beleza, termofixos também, mas recicláveis de uma visão assim... Eles têm um valor, eles possuem um valor. Se eu não utilizar, alguém paga para ter aquele material, né? E alguém paga, alguém paga significa que ele tem um valor realmente de utilizável e durável. E aí tem um pouco de materiais, entender os materiais. Como é que eles conseguem garantir, por exemplo, a estrutura de... Se eu quiser utilizar esse material para fazer um novo calçado, ou um novo material, quanto que ele vai resistir isso, né? Quanto ele perde, por exemplo, um aspecto que é a própria massa, massa molecular. Que são os que? As cadeias de carbono. Socorro! Carlos, socorro! Pelo amor de Deus, massa molecular! Claro! Vamos lá! Não, conta para nós o desafio que foi vencido, assim, que tu podes nos dizer, ok, estava difícil nesse momento e nós conseguimos vencer esse desafio. Conta do passado, esse aí é futuro. Esse aí é futuro. Não, não, esse é o futuro que a gente já está fazendo, mas assim, beleza. O que acontece? Eu acho que o grande desafio é a conta, né? E é a conta fechar, de menor impacto da emissão de CO2, desse transporte. A outra conta é o... Vou dar a dica, qual foi o ponto. Aquele mesmo caminhão que está levando o material, por exemplo, para ser distribuído, ele chegar num volume mínimo que ele possa ser recolhido. E ser levado, aproveitando outros transportes para chegar até a área de reciclagem, o lugar de reciclagem, o reciclador local, né? Então, qual é a localidade, o que a gente desenvolve? A gente fez duas coisas, assim, claras. A gente fez um processo de logística reversa para voltar para nossas operações e reciclar e virar um novo produto, que foi o caso da Melissa, né? A gente tem a Melissa, que a gente recém lançou aí, 100% feita de material reciclado, né? De pós-consumo. E o que acontece? E tem também o material, aquilo que a gente chegou e, por exemplo, recuperou e deixou no reciclador local. E esse reciclador local, a gente foi lá homologar ele. Então, mas por quê? Porque tem menor impacto, vai usar essa matéria para outro material agregado, que tem a valor, ele pode, inclusive, no futuro fazer uma disponibilização desse material para a gente fazer algo local e estar numa loja nossa, numa galeria, né? E, assim, esse equilíbrio dessa história, né? Então, assim, eu vejo, ah, não, logística reversa, interessante e tal, mas, cara, se a gente não olhar isso, vai vir com conta de... A conta, o desafio é, vai vir uma emissão de CO2 equivalente, porque a gente está num país continental, ou a gente vai vir uma emissão ou um custo muito alto. Os dois vão vir juntos. Então, esse é o desafio. Então, tem que ter essa jogada aí que a gente está falando, né? Então, esse desafio, acho que foi mais fazer as contas mesmo, o que dá para fazer, as ideias, a criatividade, trabalhar com gente loca... Realmente. Com educadores locais. Esse foi o... Realmente, eu... É, realmente, quando tu falas... Tudo certo, tudo certo. Mas, quando tu falas da dimensão, do tamanho do Brasil, é realmente interessante. Eu morando na Europa e tendo aqui, vamos dizer assim, o tamanho dos países, né? Em comparação com o tamanho do Brasil. O pessoal, ah, Holanda, país circular, etc. Mas, claro, a gente coloca a Holanda dentro de Santa Catarina, né? Então, não, e sobra espaço ainda, né? Sobra espaço. Enfim, sobra espaço. É. Então, realmente, tem que considerar todas essas distâncias, por onde se começa. Se começa numa grande cidade, se começa perto da estrutura fabril, e, realmente, esse cálculo é relevante. Fico feliz de saber que teve, assim, uma matemática positiva saindo desse cálculo todo. Obrigadão. Logo mais a gente volta, e a gente quer saber, então, dos próximos passos, mas aguenta firme aí com a tua estrutura molecular. Obrigadão. Eu queria conversar. Andréia, conversa com a gente um pouquinho, conta pra gente qual foi o maior desafio que a Puken enfrentou. Já fazem alguns anos que o projeto. Enfim, que toda essa atividade vem acontecendo. Mas, conta pra gente qual foi aquele momento que vocês disseram, puxa, isso tá tão difícil, mas vamos lá, nós conseguimos. Qual foi a dificuldade vencida, a maior vitória que vocês tiveram nesse período? Ah, eu não chego aos pés do Carlos. Não vou atuar em nada molecular aqui. Parabéns, Carlos, pelo seu conhecimento, viu? Tô aqui babando no seu conhecimento. O que foi muito difícil, eu vejo que acho que é uma que a gente fala que é a mentalidade, é o mindset das pessoas, né? Teve casos de a gente colocar urnas em 180 pontos de venda, de pessoas disseram, eu não acredito nesse projeto, eu não quero apoiar, eu acho que a gente não quer fazer cobertor pra morador de rua, né? Então, primeiro, acho que a mentalidade das pessoas tem que evoluir, acho que isso não ajuda muito, então é o primeiro obstáculo. O segundo são os investimentos, como o Carlos falou muito bem. Os cobertores, eles são produzidos por uma máquina, uma fábrica que a gente paga pra cada cobertor acontecer. Então, o desafio é essa coisa de todo mundo meio que dar as mãos, né? E a mesma logística reversa que custa, o Brasil é um país continental, eu trago resíduos do Acre. Então, eu preciso acumular esses resíduos pra, como o Carlos falou, não ter tanto transporte, tanta poluição. Muitas vezes eu aproveito entregas de mercadorias, que eu já teria que fazer esse percurso, então isso ajuda a eliminar essa despesa, essa poluição, né? Mas, assim, acho que o maior desafio, indo direto ou sendo objetiva na tua pergunta, é mentalidade, não só das pessoas em geral. Eu acho que o brasileiro tem muito que evoluir ainda nisso, sinto que é uma coisa que a gente luta muito. E, por último, investimentos, porque, por exemplo, uma embalagem reciclada é bem mais cara, é um papel bem mais caro no Brasil. Então, se todo mundo muda essa consciência, se todo mundo começa a atuar juntos, a gente consegue minimizar esses custos e quebrar esse obstáculo, né? De que tudo que é reciclável é mais caro, tudo dá muita despesa. Vejo também que as empresas menores, fiquei muito feliz de ver o Pujada Bárbara, que é uma empresa menor, que já nasce com essa mentalidade, né? Não precisa ser uma trendene pra ter todos esses projetos super conscientes. E é isso, acho que envolver mais as pessoas. Há um exemplo, eu digo que uma transportadora nos doava essa logística reversa como apoiadores do projeto. Já é super magnífico todo mundo se ajudando, né? Então, acho que o desafio é o investimento e o mindset. Bacana. Bacana saber que o pessoal realmente ajuda nessas dificuldades pela questão filantrópica mesmo, pela questão social, pela questão do que vai ser feito, né? Com o produto doado. Eu acho que isso é uma maneira... Se trabalharmos de forma transparente e dissermos, olha, é assim, vai acontecer assim, esse é o objetivo, conseguimos engajar mais as pessoas, uma forma um pouco mais, assim, vamos dizer, coração aberto, em vez de apenas negócios e business. Acho que a gente precisa realmente encontrar esse balanço entre uma matemática e a outra. Matemática soft também incluída na equação. Obrigadão, obrigadão, Andréia. Alice, desculpa, eu queria só pegar o gancho da Andréia, assim, por favor, só ia pegar só um gancho dela que eu acho que eu não falei. Sabe o que acontece no desafio? Conta, conta, conta. O desafio que eu não comentei, o desafio eu acho que está, assim, sobre a educação da logística reversa. Por que a educação da logística reversa? O consumidor, ele tem uma, às vezes, uma visão equivocada do que a logística reversa, o impacto que tem. E até do ponto, tipo assim, a gente tem que falar para ele que, olha, eu quero um desconto. Eu quero desconto nesse calçado. Entendeu? Eu estou levando esse calçado, esse daí vai ser matéria-prima, tem desconto. Então, tem alguma explicação para ser dada em relação ao material? Porque vai ter energia gasta, vai ter transporte gasta. Na verdade, se tu for olhar uma função legal, é mais caro, inclusive, de trazer, seguindo as relações. É, a questão... Então, existe esse beabá, acho que para o consumidor, de falar assim, cara, e está na Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Existe um artigo específico lá dizendo assim, cara, existe uma responsabilidade compartilhada. Então, cara, vamos fazer isso acontecer, mas assim, tem uma parte tua. A gente está querendo... É uma coisa única aí de se juntar, de colaborar. É isso aí. É isso que eu queria pegar o gancho aí da André. Obrigado, André. Obrigadão. Eu vou usar o gancho agora da André e do Carlos e vou pular para a Babi. Babi, conta para nós. Desafio Vitória e aproveita o gancho do consumidor e conta para nós como que vocês conversam com o consumidor, como que vocês envolvem ele nesse processo. A gente sabe que a Insecta Shoes já nasceu com esse DNA de sustentabilidade, o que não é o outro caso, vamos dizer assim, o caso das outras duas empresas, elas estão inserindo a questão da sustentabilidade há anos já, mas, enfim, comunicando isso de uma outra forma. Conta para nós como é que foi o processo inicial, o que vocês consideram como uma grande vitória desse processo e como vocês envolvem, então, o cliente de vocês nesse processo de logística reversa, nesse retorno de produto. Perfeito. Eu acho que é legal ouvir de todo mundo, né? A gente é uma empresa muito, muito pequena ainda, principalmente se comparado às outras duas marcas que a gente tem aqui hoje. Então, os dois maiores desafios foi realmente fechar a conta financeira, né? A gente hoje não tem escala, quase, e tem poucos canais de venda. Então, para poder, né? A nossa margem é super apertada, a gente vende o almoço para pagar a janta. Então, incluir ainda, né? No custo desse produto a questão do fechamento de ciclo é um passo que a gente teve que dar por responsabilidade ambiental, mas a gente teve um grande desafio para fechar a conta financeira aí. E um segundo item é poder contar, achar os parceiros corretos para nos ajudarem, né? Nesse desafio de novo. Então, hoje a gente trabalha com parceiros que viabilizaram grande parte do projeto para a gente. A gente não é indústria também, então a gente tem fábricas parceiras e fornecedores de matéria-prima parceiros. Então, a gente conseguiu, né? Disseminar essa nossa visão e com muita sorte e parceria a gente fechou essa rede aí poderosa de colaboração. Da parte dos clientes, né? Da nossa audiência é bem diferente, assim. Acho que por a gente ser uma marca super nichada, né? Ainda pequena, as pessoas já esperam isso da gente, nos cobram e engajam muito nesse programa. Então, direto, as pessoas estão trazendo os seus... enviam até pelo correio. A gente ainda não consegue arcar com essa despesa, né? Enviar, por exemplo, uma etiqueta dos correios para a pessoa poder despachar sem custo. Ela mesma tem que arcar com esse custo. Mas, mesmo assim, as pessoas engajam e direto estão em loja também, trazendo os tênis de outras marcas, trazendo os nossos. Então, é bem diferente, assim. E, direto, a gente produz muito conteúdo sobre... Que conscientiza, né? E que fala sobre a importância da circularidade, a importância, né? De você entender o início, o meio e o fim do produto e por que, né? Priorizar esse tipo de consumo na sua vida. E os clientes adoram. Muita gente... A gente gosta de plantar uma sementinha. Então, muita gente aprende com o nosso blog, com o nosso Instagram. E nem sabia que isso existia, às vezes. E superengaja facilmente. Então, é realmente um universo paralelo ainda que a gente vive, né? Bacana saber a questão educacional por trás, falando sobre blog, sobre informação, sobre compartilhamento de informação. Nós, Grupo Sustentabilidade, nós ainda somos um nicho de mercado, na verdade, né? O que eu acho que é mais interessante, que seria, assim, o melhor approach para se ter a sustentabilidade é realmente que ela se torne democratizada, que todo mundo tem acesso, mesmo que não saiba, que não esteja interessado. Que aquele produto, automaticamente, ele já tenha o seu fundo de sustentabilidade garantido, social, tudo regulado, perfeito. E que a pessoa compre, ou, enfim, que use aquele produto, porque, teoricamente, ele retorna ao sistema de novo. Então, esse usuário, ele vai usar o produto porque ele gostou, porque ele achou bonito, porque, né? Enfim, por outras características. E a sustentabilidade vai ser um positivo daquilo tudo. Muito bacana. Obrigada, Babi. É bom saber que, realmente, o pessoal engaja, enfim, toma a iniciativa de retornar um produto, né? Por si só. Mas tu comentaste que tem a questão de um voucher, um benefício, um desconto para o próximo produto. Isso foi uma coisa que partiu de vocês? Ou foi sentido por parte dos clientes que seria, assim, tipo, um benefício desejado? Partiu da gente. A gente entende, assim, que esse processo tem que ser conveniente para o cliente. Então, desde, né, ser conveniente o ponto de coleta, um dia a gente quer poder oferecer esse frete, né, para o cliente não ter que arcar com esse custo. mas tem que oferecer também algo em troca, né? Por esse... Incentivar esse movimento dele em ter vindo até a loja ou ter devolvido esse produto. A gente acredita muito nisso. Então, partiu da gente e é um desconto grande a pessoa ganha 50 reais para comprar um novo produto. Se trouxer um inseto, se trouxer um sapato de outra marca, o voucher é um pouco menor. Mas é isso. acho que ainda, né, compartilhando um pouco da visão da Andréa, acho que ainda é esse incentivo financeiro que faz as pessoas trazerem, né, saírem de casa e estão precisando de um sapato novo. Já lembram que tem esse programa, mas sim, acho que saem também com a consciência limpa, né, de poder ter compartilhado e ajudado, contribuído de alguma forma. Obrigadão, Babi. Obrigadão. Queria aproveitar, então, falar um pouquinho mais de usuário. Andréa, comenta pra gente como é que é essa comunicação com o usuário, sabendo que se é pra devolver meia, né, ele vai usar por um tempo e, então, vai trazer de volta pro programa pra ser transformado num outro produto. Conta pra nós como é que essa conversa, se vocês tiveram algum momento que disseram, opa, essa comunicação não tá pelo caminho correto, ele não tá entendendo a questão educacional, como é que é isso dentro da... Vamos lá. Uma coisa que é muito interessante do nosso negócio é que a maior parte da nossa venda é feita pra mães e filhos e filhas. E as crianças, elas têm uma mentalidade muito avançada, já são... Então, ando luz à frente dessa geração, da nossa geração. E, então, nós temos 180 lojas com lojistas franqueados locais e eles promovem muito essa comunicação nas escolas. Então, eles distribuem urnas de coleta pras escolas regionais, isso é muito comum. Muitas crianças surgem com projetos de escoteiro, quando você chega tem, assim, quilos e quilos de resíduos de meias. Então, esse engajamento, essa comunicação, ela acontece muito dessa forma viralizando, né? Então, como nós temos aí um fluxo muito grande de consumidores por dia nas lojas, a própria loja já é um ponto de divulgação e de comunicação muito forte. E, sabe, uma coisa curiosa é que nós começamos o projeto lá em 2013 pensando que esse projeto faria sentido no inverno, que é quando a gente vende mais meia. E os consumidores cobraram, não, a gente quer chegar o dia que for e quer ter a urna para coletar. Então, eles também nos ajudaram a construir esse projeto para que ele se tornasse maior. E os pontos de venda, a nossa rede social, é um ponto que a gente se comunica muito com os consumidores, nós temos um site e hoje já se tornou um projeto que é uma... você é eternamente responsável pelo que cativa, como diria o Pequeno Príncipe. Então, as próprias instituições já nos procuram, em janeiro elas já começam a ligar, então, essa coisa que foi legal é que as instituições elas cobram a nossa atitude que nos fazem movimentar e os consumidores apoiam, então, essa... a gente fala que é o... o círculo do bem, né, que a gente chama. Mas, sim, eu acho que não sei se eu respondi a tua pergunta, mas a comunicação se dá dessa forma. Não, certíssimo. Obrigada. É realmente a questão de trabalhar com o público infantil é bem interessante, eles aprendem de uma forma muito rápida e tomam a iniciativa, né, e querem participar, é bem interessante de ver isso, parabéns mesmo, e fico bem contente de saber que eles respondem a essa... Enfim. Exato, exato, a esse programa. Mãe, quero devolver a meia, então vamos lá. Ótimo. Carlos, queres comentar alguma coisa com relação a esse contato com o consumidor? Consumidor não, gente, pelo amor de Deus, com o contato com o cliente, com esse usuário do produto, como é que é feita essa interação para que ele devolva o produto para a empresa? Então, assim, o que que... o que que rolou, assim, com a Melissa e agora, na sequência, rola com a própria Raider? A gente fala sobre durabilidade, né, nosso calçado, a gente faz diversos acompanhamentos deles sobre durabilidade, desde ensaios de flexão e fadiga, enfim, né? E quando a gente chega lá na Melissa, a gente... foi dia 15 de outubro do ano passado que a gente abriu, a gente começou a falar com o consumidor para abrir um diálogo com ele sobre sustentabilidade como um todo. Então, essa foi a conversa. a gente preparou as 330 lojas aí, né, inclusive os clubes Melissa para conversar com o consumidor. Então, explicar a nossa jornada que já vem de longo tempo, desde 2011, aí, né, mas, enfim, com todo o passo que a gente está dando e falar como a gente chegou até aqui e falar sobre durabilidade. O que que a gente quer dizer com durabilidade? Cara, em vez de colocar no coletor, essa Melissa não dá para doar para alguém? Será que ela não está em estágio ainda muito bom para ser usado? Porque a gente pode ter reusos, pode ter reutilizações, pode ter outra forma. Ou, vamos falar assim, o ideal seria não encher esse coletor. Como assim, Carlos? Não, uma hora vai encher, mas, assim, quando não tem mais jeito, só quando não tem mais, a gente ainda fala assim, quando não tem mais uso, e sim seguindo. Só para ter ideia, teve Melissa que a gente chegou lá, acho que dos anos 80 que a gente recebeu. Sinceramente, e assim, na verdade, a proprietária que deu a Melissa que falou assim, eu queria consertar. E quando a gente abriu esse diálogo, olha que loucura. Veio esse feedback das lojas e veio assim, pô, consertar, consertar, boa. Vamos botar um radar de visão para consertar com uma visão futura de design. Opa, para aí, vamos começar a parar para pensar nessas coisas. Como a gente fala, a gente teve o acolhimento das Melissa antigas, mas nós abrimos espaço para o diálogo, que esse é o ponto, diálogo com o consumidor. E essa conversa de falar para ele dessa jornada que tem mais impacto. Porque, assim, no mundo, uma visão ideal não devia ter logística reversa, devia estar colando, recebendo as peças, fazendo. É claro que é um outro nível, que nessa jornada talvez a gente chegue, talvez esteja aí, mas a gente já vê isso de coisas claras em várias oportunidades, né, gente? Então, assim, eu acho que escutando isso, estando mais próximo do consumidor nosso, desse, que não vira consumidor, tem gente que já fala lá no Rio de Janeiro, quando lançamos o programa, antes de ir para uma feira, a gente parou no Rio e foi aqui em Caxias, aqui no Rio, Porto Alegre, a gente passou para falar com os consumidores, a gente foi lá ao vivo e a cores, perguntar para eles, o que vocês acham que precisava melhorar? E aí eu comecei a escutar, olha, isso daqui para durar mais, podia ser isso, venha o conforto, veio isso, veio aquilo, veio outros aspectos que a gente talvez não escutou, que são relacionados à sustentabilidade. Então, é isso, eu acho que essa conversa, ela está cada vez mais aberta e a transparência, transparência é trazer para dentro muito das coisas, mostrar o que a gente está fazendo, nós temos uma cultura de 50 anos, nós não somos muito, assim, falar um monte e tal, fazer uma comunicação ostensiva, sobre, somos melhores, e não somos, a gente está no caminho, está na jornada, e a gente está abrindo para conversar, vamos começar a trocar. Então, acho que em 2019 a gente deu o primeiro passo com a Melissa e agora com o programa Ryder R4 para fazer isso também de novo. Então, por isso que a gente fala assim, cara, o cara está vendo ali como não tem mais opção para o calçado, e ele está fazendo um processo correto. a gente deu um start lá de dar ecobags nos primeiros dias, tal, algumas coisas assim, desse tipo, com foco em sustentabilidade, né? Mas depois, não, isso vira uma rotina, vira a vida nossa, educação. Temos um trabalho longo a fazer, um problema complexo de falar com o consumidor, ainda mais o consumidor que não é nichado ainda, e não sabe sobre o assunto de sustentabilidade, é uma tarefa difícil, né? A gente tem que descomplicar as falas. Eu não consigo, eu, por exemplo, trazer uma linguagem para o dia a dia para o consumidor, porque tem, às vezes eu me perco, tu me corrigiu graças, né? Aí, Alice, de aspectos técnicos, o cara quer falar em massa molecular, vá, 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 vá andar aí, né? Entendeu? Então, acho que esses pontos aí que são, esses pontos que são principais, tá bom? É uma contribuição, é o nosso passo. Ótimo, não, é realmente a questão da comunicação, de trazer, de envolver esse cliente de uma forma suave, né? Sem o drama, sem, tem que ser uma coisa, a sustentabilidade tem que ser de alguma forma conveniente, ela tem que ter envolvido, não de conveniente, de que, ai, eu não vou fazer, claro que todo mundo tem que se mexer de alguma maneira para ativar essa, 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 essa máquina, mas ela tem que ser uma coisa conveniente, não pode ser uma coisa dolorosa, não pode ser uma coisa muito sofrida, porque senão, quem vai fazer é só quem realmente aposta e está convicto de que a sustentabilidade é o futuro. A outra grande parcela da sociedade talvez vá dizer, ah, né, vamos deixar assim mesmo, né, vamos continuar fazendo como a gente já tinha feito antes. E era isso. bacana de ver a questão do cliente sendo trazido aqui como uma figura realmente importante, né, para que esse ciclo seja fechado de alguma forma, né, para que ele tenha essa, essa veia participativa intensa, mas, claro, de forma já natural as crianças, né, já vão trazer o produto porque elas querem participar, porque já entende de uma forma um pouco mais suave, já crescem com aquele, né, com aquela informação por trás. Tendo isso em mente, tendo, vamos dizer assim, essa estrutura maravilhosa que o Carlos nos definiu aí, essa estrutura de futuro, o cliente traz de volta, o produto está lá, a logística funciona, os caminhões elétricos estão passeando para lá e para cá trazendo sem emissões de carbono, todos os produtos de volta, né, podemos usar todos os 100% reciclados, né, vamos colocar de novo para fazer um novo produto. Qual é o papel do designer nessa, nessa história toda? Vamos dizer assim, qual é a conexão entre design e logística reversa? Babi, tu comentaste um pouco antes que vocês já pensam já desde o começo, conta para nós como isso acontece, quando vocês desenvolvem um produto, já tem esse pensamento, ó, ele pode voltar no futuro, o que que vocês, prestam atenção nesse, nesse quesito? É, eu acho que o designer e, assim como o Carlos falou, né, o time de desenvolvimento de produto tem um papel essencial nessa estratégia, né, então, por exemplo, a gente está falando de calçados, para você fazer um, desenvolver um calçado, a maioria deles tem muitos componentes envolvidos, né, você tem muita matéria-prima, solado, forro, ilhós, cadarço, o cabedal, que é o tecido na maior parte, e, então, o designer, ele precisa entender, né, esse processo, entender as matérias-primas, a composição das matérias-primas, né, a sustentabilidade por trás delas, o plástico, por exemplo, a gente está falando de plástico que demora anos para se decompor, mas se a gente for usar um plástico reciclado é melhor, é pior, algodão orgânico, algodão virgem, então, é uma série de know-how mesmo que você precisa ter e para conseguir, né, mexer com essas alavancas desses materiais e tentar aumentar ao máximo a vida útil desse produto, né, vai bem contra a corrente da fast fashion, por exemplo, que quer, está lançando sempre coleções e quer que as pessoas consumam cada vez mais, a gente lança produtos atemporais, então, aí também tem o papel do designer, né, são produtos com shapes clássicos e estampas que são diferentes, mas que a gente considera também sem tanta tendência de moda e a gente quer que as pessoas tenham esses produtos no armário por 10, 15 anos, se possível, então, é muita coisa envolvida e é isso, você poder pilotar com esses materiais, então, nesse tênis eu consigo tirar o ilhós porque quanto menos, quanto mais materiais da mesma composição, mais fácil de reciclar depois, né, acho que a melícia é um baita case, assim, de ter um produto mono, mono, matéria-prima que é fácil de reciclar depois, então, acho que permeia, muitos assuntos, é um conhecimento bem extenso, mas é divertido e muito fácil de colocar em prática, se começar do zero, bacana, é bacana já incluir isso desde o começo, Andréa, queria te perguntar também como funciona isso na PUC, a gente sabe que o produto de vocês é, na sua grande maioria, vamos dizer assim, com mistura de componentes, né, nós temos o elastano que provavelmente é parte de quase todos eles, por aí, a gente sabe que isso na questão da economia circular pode ser um, não um problema, mas, vamos dizer assim, transformando texto para texto pode ser um pequeno obstáculo, comenta isso para a gente, como é que funciona o papel do design quando se está pensando em novos produtos que vão retornar para a empresa, o que que se considera nesse processo? Tem um delayzinho, eu acho. Foi. É, na PUC, a gente agora começou um projeto chamado PUC 2030, que são todas as iniciativas que nós vamos gerar daqui para frente, nós hoje temos uma questão que é muita produção na China e aí isso tem sido um ponto de atenção para como homologar os fornecedores e as matérias-primas e tudo mais, parte também agora com o dólar a gente trouxe muita coisa para o Brasil, mas a gente tem bastante coisa na China, então nós estamos até inclusive estruturando esse projeto mais forte dentro da empresa porque nós temos muitos fornecedores dispersos hoje, então nós éramos uma indústria e esse é um ponto de extrema atenção, mas de fato é uma preocupação, a gente acha que a gente atua menos do que a gente poderia, tem muita vontade de avançar mais nessas questões. A questão de logística reversa, falando de resíduos e empresas que estão em indústria, que estão do outro lado do planeta, é realmente desafiador, então a gente espera que realmente se consiga um próximo passo no que está mais perto, vamos em local, e a gente começa dentro de casa, e vamos vendo o nosso vizinho, vamos ajudando a nossa comunidade, etc. considerando passo a passo toda uma evolução. Isso, e a gente precisa de novo reeducar essa cadeia produtiva, como o Carlos já tem uma área dentro da empresa, nós estamos montando um trabalho, um projeto, quem sabe a Alice não participa com a gente, um projeto para revisar todas as nossas produções envolvendo o China, que é um pouco mais complexo, mas acho extremamente possível. Vamos lá, estamos por aqui. Para contribuir, Carlos, desculpa, queria só pegar o ganchinho. Não, eu ia ver se perguntar. Desculpa, Alice, desculpa, está dando um delay, eu não sei se está entrando, saindo, mas pegando o ganchinho, o gancho da André e da Babi, assim, qual que eu acho interessante. Um aprendizado que eu tive com o pessoal daquela, na Schumacher College lá, que é o Economy, cara, se a gente sair para uma leitura local e mostrar a solução para local, a circularidade se torna mais fácil. e o impacto é muito menor. O que eu quero dizer com isso? A gente tem vários exercícios aí, o Precious Plastic, de exemplos de organizações que já estão trabalhando isso e que a gente pode trabalhar isso. A WM, a Axion, a que a gente conheceu, a Axion na UK, então realmente tem muita coisa boa. A H&M, por exemplo, agora, com a reciclagem dos tecidos dentro da operação dela, cara, ela ficou 10 anos desenvolvendo isso. Eu conversei com o pessoal da H&M, acho que 5, 6 anos atrás, numa feira, feira K, eu acho, feira de plásticos, e eles estavam lá, tipo, o que a gente vai pegar de equipamento para segregar e tudo mais. A última feira K, por exemplo, trouxe vários equipamentos e soluções, mas a solução está muito nessas coisas pequenas e locais, sabe? De mostrar que o nosso material-prima, nossa matéria oriunda, é valorável, sabe? Ela tem um valor, ela pode entrar num ciclo local ali. Então, acho que o nosso desafio, assim, de todos nós, assim, eu estou nesse barco, é juntar essas forças dessas empresas com essa pouquissacada. que a gente pode ter, porque nós temos calçados também que tem tecido, e aí, o que eu posso pensar junto com a pouquê, junto com a insecta de desenvolver um cara lá em São Paulo, pá, sabe? Então, assim, é de juntar as forças, é de unir as técnicas, de unir essa visão, e botar lá para o design coisas do tipo, porque a Babi trouxe muito bem, cara, qual é o impacto que tu tem para a reciclagem? Você já está pensando na circularidade quando está desenvolvendo? Peraí, monomaterial, tal, não sei o quê, para aí, então, como é que a gente faz? Ah, mas não ficou bonito. Não, para aí, gente, vamos equilibrar o bonito com o monomaterial, né, o monomaterial ou afim, né, porque aí tem vários termoplásticos e outros materiais que são afins, inclusive, de vários aprendizados que tem, por exemplo, os têxteis, por exemplo, os poliésteres, que a gente fala tanto, dos microplásticos, cara, os encapsulados que existem, né, são coisas fáceis, que são plásticos, que podem voltar, e que são roupas, e que não tem nenhuma sensação ruim, né, e tantos outros materiais que estão aí abertos, né, e outros materiais que podem entrar na cadeia, vou dizer assim, até, imagina, plástico feito de alga, né, que a gente tem um problema hoje grave aí nos nossos lagos, oceanos, eutrofização, e pode virar um material, então, quanto a outra sacada, mas local, entendeu, isso que a gente pode fazer, então, eu, 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 eu fico muito empolgado nisso, desculpa a minha passação, assim, mas assim, a gente vai ter que unir esforços, porque daqui a pouco é um pra cá, e eu gostei da Babi, falou assim, cara, eu tô pegando o calçado do outro também, não, peraí, deixa eu falar pra ela o que eu tenho no meu calçado, pra ficar mais fácil pra ela, e ela pode botar na minha cadeia sem onerar a dela, e eu posso dar um impulso, um push nela, e a mesma coisa, nós, temos 320 lojas, e, né, claro que essa conversa é muito mais longa, o fórum não é aqui, né, óbvio, mas assim, tô falando a nível de ideias, né, e assim, cara, a gente só tem uma direção única, fazer um mundo melhor, não tem outra história, não é pra fazer vários, é o mundo da Pukê, o mundo da Babi, da Insecta Shoes, o mundo da, não é, não é, não é, não é, entendeu, desculpa, eu só, vamos aproveitar, vamos aproveitar ainda esse gancho, vamos, a gente tem que ir chegando no final da nossa conversa, que agora que tá esquentando, nós temos que botar um balde de água fria aqui, que nós temos infelizmente tempo, mas eu acho que nós deveríamos continuar essa discussão offline, Carlos, conta pra nós, então, qual é o próximo passo, tu estavas conversando sobre colaboração, o que que a gente pode esperar, como, vamos dizer assim, cliente grandênio, o que que a gente pode esperar que venha de surpresa, não precisa contar exatamente, mas dá um gostinho, o que que vocês estão focando como próximo passo dentro da empresa, nesse sentido de logística reversa e economia circular? Bom, a gente tá, o próximo passo, eu acho que eu dei uma pitadinha aí, que é o desenvolvimento local, entendeu? É chegar e mostrar realmente, pegar o nosso calçado, desmontar ele, mostrar pra, pra quem é o reciclador local, ainda, ainda mais nessa época que falta matéria-prima, né, acho que aí a Babi sabe bem, a Andréia também deve, tá faltando matéria-prima, e falar assim, quanto que pode ser utilizado isso pra cadeia local? E a gente tá desperdiçando energia, custo, transporte, matéria-prima, e pode ser feito isso localmente, né, eu vou falar assim, se hoje eu tivesse uma grana, vou falar aqui particularmente, eu vou abrir uma empresa de reciclagem, em vários pequenos pontos, no Brasil inteiro, mas fazendo o seguinte, só ajudando as pessoas, as comunidades locais, porque a gente precisa de dinheiro também, nessas comunidades, é o social lá, é o retorno que tem, e não são coisas assim, máquinas, injetoras, máquinas, cara, são coisas simples, simples, pra mim, um exemplo, claro, de impacto positivo, é a Precious Plastic, né, plástico precioso, é uma galera que, cara, são coisas simples, então, pra mim, esse desafio é, cara, é valorizável, às vezes as pessoas não conhecem nem a matéria-prima que tá ali, né, quando a gente fala em PET, por exemplo, um teleftalata, que é o PET, né, não é traduzindo agora, é expandindo, né, então, cara, olha o tipo de material, né, ou PAD, né, polietileno de alta, de baixa densidade, que tá aí nas garrafinhas, e vários tipos de produtos químicos, e não químicos, que estão por aí, que a gente pode utilizar, papel, né, papel indo com o material, que tem uma cadeia de carbono, né, então, assim, vou falar, eu acho que o foco, assim, o próximo passo é pensar nisso localmente, sabe, de menor impacto, e que aquilo, inclusive, volta a nível circular pra uma loja Grandene, com um projeto, enfim, talvez não seja um calçado, talvez seja um outro tipo de produto, eu acho que é essa a ideia da circularidade, pra ser, acho que muito mais, mais ágil, mas isso é, isso é uma ideia, né, não é um, ainda uma concretização, eu não posso cravar aqui pra vocês isso, mas é o que tá no nosso radar. Não, entendemos. Obrigadão, Carlos. Quer dizer alguma última palavra, de apoio, de ideia, de inspiração, conta pra nós. Ah, eu acredito que, eu acredito que o, que tá no momento de juntar forças, sabe, juntar forças, juntar esforços, porque se a gente, cada um pro seu caminho, esse assunto, esse ponto de circularidade vai ficar, assim, uma conversa de um, conversa de outro, eu vejo, eu vi na Feira K, na, 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 na Alemanha, né, em Hanover, um negócio impressionante, que é o que é? Uma comunidade se unindo, realmente, para, ter a circularidade, e aí tem várias alianças, eu acho que tá na hora das alianças acontecerem. Ótimo, ótimo, eu acho que todos nós aqui concordamos. Chamo a Babi, falando em aliança, falando em sapato, vamos lá, quem sabe a ideia do Carlos acontece. Babi, conta pra nós, próximo passo, o que que a gente pode esperar de vocês, palavras positivas. Perfeito, é, eu concordo totalmente com o Carlos, assim, acho que o poder do coletivo é transformador, a gente tem uma ideia na Insecta, desde o início, de colocar no mercado uma solução de sapato compostável, então, né, o que que é o compostável, diferente do biodegradável, ele se biodegrada muito rápido, à medida que você coloca ele no sol. É muito desafiador, faz anos aí que a gente tenta viabilizar, essa ideia, então, quem sabe, né, unindo forças, a gente consiga tirar isso do papel, e fazer isso até um projeto open source, pra que outras marcas também possam, é, compartilhar dessa ideia. A gente tem, implementou, não tem muito a ver com circularidade, mas um pouco sim, a gente tá fazendo, muitos dos nossos produtos sob encomenda, isso começou com a pandemia, mas é algo que a gente tá implementando pra sempre, e muito com a vontade de, reduzir excesso de compra de matéria-prima, e excesso de produção. Então, a gente produz realmente só o que vai ser vendido, e entrega pro cliente em até 10 dias úteis. Então, a gente entende que essa é uma estratégia aí, pra reduzir bastante o impacto ambiental. Bacana, bacana saber dessa questão do, produção sob encomenda, é também uma questão circular, realmente, reduzir estoques, e fazer sob encomenda, a questão da durabilidade, a questão do, eu escolho como eu quero, talvez seja considerado, e a gente fica com o produto, fica com uma questão, conexão emocional com o produto, né, um pouquinho mais elevada. Sim. Obrigadão, Babi, desejamos, né? Acaba atuando direto na causa raiz do problema, né? Você não precisa fechar o ciclo depois do que não foi produzido. Exatamente. Obrigadão. Andréa, vamos fechar, então, a nossa conversa contigo, conta pra nós, próximo passo, o que a gente pode esperar. Sim. A PQ, como eu disse, a gente está começando um projeto 2030, né? A gente começou a desenhar a PQ de 2030 pra trás, então lá a gente já tem inúmeros prêmios de sustentabilidade, a gente tem, e vamos agora criar um grupo aí multidisciplinar pra nos apoiar, mas uma iniciativa que a gente tem falado bastante, que a gente quer muito colocar no ar, é a coisa de reutilização, então a criança perde o produto muito rápido, né? Cresce e tudo, muitas vezes a roupa nova, né? Praticamente nova, então tem uma empresa que a gente está falando, que não dá pra contar ainda muito, mas que faria esse processo todo de revenda de produtos usados, que é uma grande tendência que a gente vê lá fora, né? Você vê a Rent the Runway, que aluga produtos, e também as próprias marcas fazendo isso, de pegar produto usado e revender. Então, isso é uma frente que a gente tem olhado com carinho. Bacanoxo! Temos exemplos, sim, na Europa com relação a isso, bem interessante o que acontece, claro que tem toda a questão do tamanho do mercado, né? A gente sabe que no Brasil pode ser um pouquinho mais desafiador, mas, enfim, cruzando os dedos para que isso também seja aplicado como forma de estender o ciclo de serviço de um produto, que, na verdade, quando falo de produto infantil, eu como mãe nova, meu bebê tem cinco meses e meio agora, eu vejo o quão pouco cada produto é usado, né? O arbáreo todo do menino é de amigos, de amigos e praticamente é tudo novo, né? A roupa não se gasta, né? A meinha, ela serve por duas semanas e acabou. Enfim, é realmente um mercado muito interessante para ser explorado com relação à extensão do ciclo de serviço de cada produto, de oferecer mais possibilidades de uso de um produto, não de retornar direto e ser reciclado. A reciclagem deveria ser, depois de todos esses ciclos de uso e reuso, já analisados. Maravilha. Cruzamos os dedos, então. Quero agradecer, quero agradecer vocês por essa conversa, né? Não é um painel, não é uma discussão, foi uma conversa muito bacana, interessantíssimo ver diferentes pontos sendo abordados com relação à logística reversa, com relação ao envolvimento do cliente, com relação ao papel do designer, né? Em todo esse processo. E realmente cruzando os dedos para que a gente veja muito, muito mais ações e marcas realmente ativas nessa área. Desejo um super futuro de sucesso para todos vocês, para todos nós. Equipe do Brasil Eco Fashion Week, super bacana ver toda essa programação. Obrigada, Andréia. Obrigada, Babi. Obrigada, Carlos. Seguimos, então, esperando novidades do futuro. Obrigadão. Muito obrigada, Alice. Obrigada, gente. Obrigada, Alice. Obrigado, Bárbara. Obrigado, Andréia. Muito obrigado. Obrigado, Daniel. Obrigado.